Quer saber o que são clubes de investimentos? Os clubes são veículos de investimento que permitem que um grupo de pessoas físicas acesse o mercado de ações em conjunto, compartilhando a mesma carteira, o mesmo desempenho e dividindo os mesmos custos. Os investidores podem aplicar diferentes valores no clube, mas todos recebem exatamente o mesmo rendimento percentual. Para criar um clube, basta juntar um grupo de pessoas que queiram investir conjuntamente em ações e escolher um banco ou corretora, como a Guide, que será a instituição administradora do clube. Ou seja, será a responsável por todos os processos de estruturação, operacional e regulatório do clube. O próximo passo é definir as principais características do clube, que farão parte do seu estatuto, como o nome, a taxa de administração e quem será o gestor. Apenas o gestor poderá comprar e vender os ativos para a carteira do clube. Qualquer um dos cotistas do clube pode ser nomeado como gestor, ou ainda pode-se contratar um gestor profissional, habilitado pela CVM, que será remunerado pelo próprio clube. Existem algumas regras para a formação de um clube de investimentos. Entre as principais, está que os clubes só podem ser formados por no mínimo 3 ou no máximo 50 participantes, sendo que ninguém pode ter mais de 40% do patrimônio total. As demais dizem respeito aos tipos de investimento, uma vez que é um veículo desenhado principalmente para o investimento em ações. Mas assim como regras, também existem várias vantagens. Os quatro principais benefícios são 1. Eficiência fiscal. No clube, o imposto é pago apenas no momento do resgate, com alíquota de 15% sobre ganho acumulado. E todo o cálculo e recolhimento do imposto são responsabilidades da administradora, o que simplifica muito a vida do investidor. 2. Escalabilidade e diversificação. O clube admite o acesso de até 50 cotistas à mesma carteira de investimentos. E quando você investe em um grupo, o patrimônio total é maior, o que aumenta as possibilidades de diversificação do portfólio. 3. Custos reduzidos. A estrutura de um clube de investimentos é muito mais barata que a de um fundo de investimentos. Por exemplo, já que não há cobrança de taxas regulatórias. 4. Gestor cotista. Diferentemente de um fundo, a estrutura do clube oferece a possibilidade da gestão ser realizada por um cotista. Sem a necessidade que seja um profissional de mercado credenciado, ele será o responsável por todo o processo de seleção de ativos e execução das operações, além do monitoramento e enquadramento do portfólio. Quer saber mais sobre clubes de investimentos e começar a investir? Acesse www.guide.com.br